Música Daniel Alves do São Paulo se pronunciou sobre o roubo do seu carro ocorrido na noite da última terça-feira no bairro de Pinheiros. Em um vídeo no Instagram, Daniel Alves diz que está bem, agradeceu as mensagens de preocupação e afirmou que teve veículos roubados quando morava na Espanha e na França. O Camisa 10 do São Paulo diz que vai buscar seus direitos como cidadão a respeito do caso e minimizou a importância de bens materiais. Confira o vídeo. Colei rapaziada, olha estou passando aqui para agradecer a todos vocês pelas mensagens de preocupações, pelas mensagens de carinho, de respeito, né? Que me enxergaram nesses dois dias meio crazy. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vivo por um legado, né? E o meu legado ele não é materialista, o meu legado ele é de inspirar as pessoas a serem melhores cada dia, de inspirar pessoas a acreditar que tudo o que elas quiserem é possível, independente do proceder delas. E a única coisa que eu tenho nessa minha passagem, por essa vida é isso, tentar oferecer o melhor que eu posso para as pessoas, sem pensar em ostentação, sem pensar em coisas que as façam pensar que eu seja diferente delas. Simplesmente a minha profissão, o meio que eu vivo, ele te leva a criar esse distanciamento de pessoas, mas não penso que eu seja diferente de ninguém. Com sucedido, simplesmente vou tratar de defender os meus direitos como cidadão, mas que não me apego a isso, não me apego ao material, não me apego a coisas que quando eu não estiver aqui, elas não vão caber mais onde eu estiver. E por isso eu estou passando por aqui para deixar essa mensagem, dizer que são fatalidades que infelizmente, é a terceira vez que acontece, não acredito que seja um problema do Brasil, acredito que seja um problema social, do caos social que vivemos, né? Aconteceu isso já comigo na Espanha, já aconteceu isso comigo na França, então, é um sinal de que o problema social, ele é generalizado, né? Em diversos países também acontece, também tem esse tipo de coisa, mas eu sempre trato de levar as minhas coisas para as exceções, não para o geral, né? Para as pessoas que se identifiquem com isso, eu sempre tento passar essa minha alegria, essa minha positividade, essa minha esperança, né? De que as coisas vão melhorar, de que as coisas estão ao alcance daqueles que não desistem nunca, e é isso que eu quero deixar como legado, não vou me apegar, volto a insistir a bens materiais, não vou me apegar a coisas que não me fazem melhor pessoa, não me fazem melhor profissional, não me fazem melhor em nenhum aspecto, simplesmente aprendi a viver em um meio, né? Que ou você se adapta, ou você é apartado dele, mas com os pés muito bem postos no chão, com umas ideias muito bem claras do que eu quero, com as ideias bem claras do que é a minha essência, e isso não vai mudar, independente das situações, das circunstâncias que venham a chegar a acontecer na minha vida, cada um oferece o que tem, e o que eu tenho é isso, o que eu tenho é a minha alegria, o que eu tenho é a minha positividade, o que eu tenho é a minha loucura, o que eu tenho são as minhas coisas boas, que dinheiro nenhum na vida compra, e nenhum material na vida vai poder ser equiparado a isso. Então, simplesmente, queria passar aqui para esclarecer, porque começa a sair um monte de coisa, um monte de informação distorcida dos fatos e da realidade, e mais ou menos também para esclarecer isso, que eu não estava no momento do acontecido, e nem no momento do acontecido eu estive presente, nem na França, nem na Espanha, nem aqui no Brasil, mas que eu não, infelizmente, a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, eu sempre vou acreditar no ser humano, sempre vou acreditar que existem pessoas boas, que existem pessoas corretas, que existem pessoas que apenas vão lutar pelo que elas querem, vão se sacrificar para conseguir serem realizadas, para conseguir os sonhos delas, e é por essas pessoas que eu vi, por essas pessoas que eu batalho, por essas pessoas que foram ficando para trás, de onde eu saí, que eu tento inspirar elas, que elas não percam a esperança, que elas não percam a crença nelas mesmas, porque as pessoas são poderosas, as pessoas podem conseguir o que elas se proporem a conseguir, basta você se sacrificar, basta você pagar o preço, basta você se esforçar, e basta você não apenas sonhar, senão que você executar o teu sonho, então, são por essas pessoas que eu vivo, são por essas pessoas que eu batalho diário, são essas pessoas que eu quero inspirar, o resto são consequências da vida, são circunstâncias, às vezes desagradáveis, que acontecem, mas que nenhuma delas tire a sua vontade de levar o bem para as pessoas, tá bom? Sim, que obrigado pelas mensagens, obrigado pela preocupação, mas estou bem, e que o meu legado, ele perdure, porque enquanto eu existir, é o que eu vou tentar passar para as pessoas, ok? Tamo junto, aquele abraço. Após retornar da seleção brasileira, que disputou o pré-olímpico na Colômbia, Anthony treinou pela primeira vez com São Paulo, na manhã da última quarta-feira, e aproveitou para conceder uma entrevista para a SPFC TV, contando como tem sido essa volta e qual a expectativa para entrar em campo, já que a próxima parada é contra o Corinthians, nesse sábado no Morumbi. O jovem São Paulo não escondeu a felicidade de poder reencontrar o clube e os companheiros de elenco que o recebeu muito bem nesse retorno. Muito feliz de poder reencontrar todo mundo, de poder dar um abraço, desejar boas-vindas para a gente, é sempre importante. Tem muitos amigos aqui, então, como eu disse, é muito bom. Anthony falou de dever cumprido com a seleção, mas revelou que estava sentindo falta do São Paulo. Ele também aproveitou para falar do momento importante que volta ao time. Na véspera de um clássico, por essas e outras, ele está ansioso para vestir a camisa do clube de novo e poder entrar em campo. Sabia da importância desse pré-olímpico de colocar a seleção onde ela merece, que é na Olimpíada. E a questão de voltar, volto muito feliz. Estava com a cidade do São Paulo já. Ainda mais voltar em um jogo tão importante nesse clássico contra o Corinthians. Então, estou muito feliz pela volta e não vejo a hora de entrar em campo e poder ajudar o São Paulo. Diz seu jovem. O atacante diz estar preparado para disputar o majestoso e afirma que gosta desse tipo de jogo, ainda mais em casa, diante da sua torcida. Clássico é sempre bom de jogar. É o que eu mais gosto de jogar, são esses jogos aí. Então, é muito foco. Estou muito concentrado nesse jogo preparado. E ainda jogar no Monubí com a nossa torcida voltando da seleção é muito importante. Concluiu o jovem. O técnico Diniz fechou o treino tático do São Paulo nesta quinta-feira e fez mistério na escalação para o clássico contra o Corinthians no próximo sábado no Monubí, pela sexta rodada do Paulistão. As novidades da equipe titular podem ser o atacante Antrim, Elmey e Igor Gomes. Os dois voltaram ao São Paulo após cinco jogos devido à disputa do pré-olímpico com a seleção brasileira e briga por uma vaga no time titular. Com as ausências dos jogadores, Diniz optou pela inicial temporada com Hernandes na vaga de Igor Gomes e, neste momento, Pato no lugar de Antrim. A expectativa, porém, de Pato seguir na equipe titular é Antrim entrar na vaga de Pablo. O atacante passou a atuar pelas beiradas de campo nos últimos jogos e não fez grandes partidas. Igor Gomes, por sua vez, disputa um lugar no time com o Hernandes. O veterano vem sendo regular nas partidas e acirra a briga. Um provável São Paulo para encarar o Corinthians tem Tiago Volpo, Ronfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tete, Daniel Alves, Hernandes, Oigo Gomes, Vito Bueno, Pato, Pablo ou Antony.